É isso aí pessoal, sem mais nós vamos cair pra dentro, certo? Ele, o rapaz ele deu uma, fez uma pintura aí na porta como vocês podem ver, certo? Tá? Ele tá, ele tá aqui comigo, não quer falar, certo? Vai ficar aqui pro lado de fora Eu vou tá entrando, certo? Tem que respeitar né pessoal? Eu tenho que respeitar, ele não quer, então eu tenho que respeitar Ele passou tudo isso que eu falei pra vocês aí, certo? Então nós vamos tá caindo pra dentro aí, beleza? É isso aí Ai minha nossa cara, de novo aqui ó Cê é louco Ai minha nossa Cê é louco, pessoal Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, certo? Tinha aquela boneca, tá? Tinha aquela boneca que tava bem aqui ó, certo? Tava bem aqui O que ele tinha feito? Quando ele foi até o acidente Que ele recolheu o corpo Trouxe até aqui, certo? É Ele trouxe também aquilo junto E ele tinha deixado ali Foi quando ele me falou E a primeira vez que eu vim filmar Ele deixou como se fosse uma coisa qualquer Que vocês tão vendo ali, entendeu? Ninguém ia imaginar o que ia acontecer Igual vocês viram aqui Quem assistiu o vídeo aí, tá? Necrotério Aconteceu aquilo com a boneca Então o que acontece? É Ele me chamou novamente, certo? E bem ali É onde ele guardou Que ele já me passou a informação Tá? Tem que respeitar Ele tá ali fora Do outro lado Da rua Certo? E Então eu tenho que respeitar isso aí Certo, pessoal? Vou tá fechando aqui Ó Tá? Vou tá fechando Eu peço Eu peço o que é que esteja aqui Eu peço licença, certo? E o que é que esteja aqui Que vem incomodando O proprietário aí Você pode dizer algo pra mim? Você pode Você pode aparecer pra mim? Você pode dizer algo? Você pode se manifestar pra mim? Eu tô pedindo Você pode se manifestar Minha nossa, cara Olha isso Olha isso, cara Ai, minha nossa Ai, minha nossa, cara Cara do céu Cê louco, mano Ai, minha nossa, cara Olha isso Olha isso, pessoal Olha isso Olha isso Cara do céu Cês viram isso, velho? Cara, cês viram aí? E aqui, mano? Cê louco, velho? Cara, eu vi um negócio ali Cê louco, mano Minha nossa Ai, minha nossa, cara Cê louco Olha isso Olha isso, pessoal Olha isso Olha o abraço, velho Olha isso Opa, 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 opa O que é que seja aqui? Cê pode se manifestar? Cê pode aparecer pra mim? Cê pode aparecer? Minha nossa, mano Nossa Ah, minha nossa Cê louco, velho Ah, minha nossa Minha nossa, mano Ah, cê louco, pessoal Senti alguma coisa Opa, 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 opa Cara, cê pode se manifestar pra mim? Cê pode se manifestar? Minha nossa, mano Olha isso Olha isso, cara Cara do céu Cê louco, velho Olha isso, pessoal Cara, eu não acredito Mano, na nossa frente, velho Olha isso Como é que eu tô arrepiado, velho Olha isso, pessoal Cara, eu não tô acreditando Cara E o negócio que tava ali? Olha isso, pessoal Subindo mais Subindo mais Olha isso, ó Pra vocês verem Opa, 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 opa Você quer dizer por que você permanece aqui? Você pode aparecer pra mim de novo? Cara, eu tenho certeza que eu vi ali, ó Eu vi ali Eu não entendi direito Cara Eu não vejo a hora de assistir isso aqui Cê é louco Pessoal, eu não posso Cara do céu Cê é louco É horrível gravar aqui assim, ó Pessoal, eu não posso Tá? Devido a pedi... Eu vi alguma coisa ali Eu vi uma sombra ali, ó Pessoal, é horrível Tá aqui dentro, certo? Opa, 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 opa Cara, que cheiro esquisito Pessoal, a boneca Tá? Ele colocou aí dentro Ele me disse que jogou um monte de coisa aí Tá? Já tem um tempo Largou aí Certo? Opa, 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 opa Eu tô escutando Escuta Escuta, escuta, escuta Que isso? Eu vi de novo ali, ó Cara, cê é louco Pessoal, é o seguinte Ele me disse que deixou aí dentro Nós vamos abrir, certo? Porque Da última vez tava lá no chão De lá Ele juntou um monte de tranqueira Jogou aí dentro Já tá desse jeito de novo Tá? Ele não tá conseguindo usar direito aqui Certo? O local tá assombrado Pessoal, eu não tenho a permissão, certo? Eu não tenho a permissão De filmar ali dentro Tá? A pedido deles Dele Do proprietário Eu não posso, certo? Porque ali dentro É onde Vão os corpos É onde ele abre Arranca tudo 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 que tem dentro Do 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 defunto Certo? Cê é louco É isso aí, pessoal Nós vamos tá abrindo aqui agora Certo? Olha Eu não vim aqui pra Opa, opa, opa Opa, opa Eu vim aqui, ó Eu vi de novo Pessoal, tá aqui junto com a gente Certo? Eu tô Cara, tá horrível gravar aqui Tá aqui junto com a gente Certo? Então eu vou dizer pra você Eu vou Eu vou pedir O que é que seja aqui Eu não estou pra confrontar, certo? Você necessita de alguma coisa Você precisa de algo Opa, opa, opa Eu escutei Eu escutei Eu escutei É isso aí, pessoal Nós vamos abrir Pessoal Cara, toda hora Eu vejo, eu vejo os vultos Cara, eu tenho certeza que tá aqui Nós vamos abrir Preciso Preciso mostrar aqui pra vocês também, certo? Opa, 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 opa Opa, opa, opa Pessoal, vamos abrir logo isso aqui, cara Que pra mim tá Tá complicado aqui dentro, entendeu? Eu já tô sentindo dores nas pernas E no estômago É isso aí Eu não tô aqui pra confrontar, certo? Nós vamos abrir Ai, minha nossa, mano Olha isso Olha isso Cara, olha isso aqui, pessoal Olha isso Opa, 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 opa Cara do céu, você é louco Olha essa Cara, olha essa cadeira queimada, mano Meu, eu lembro da última vez isso aqui, ó Você é louco, velho Nossa, odeio quando eu tô tossindo, mano Toda vez que eu tosso, cara Você é louco Ai, minha nossa Pessoal, eu lembro da última vez essa boneca aqui, ó Certo? Você é louco, mano Minha nossa, mano Você é louco, velho De novo, não Ai, minha nossa Você é louco, cara Ela virou de novo a cabeça, mano É isso aí, pessoal